Fala, torcedor colorado! Tudo bem contigo? O Internacional pode estar perdendo um de seus goleiros. Danilo Fernandes recebeu sondagem de um clube brasileiro e pode estar com os dias contados com a camisa do Internacional. O Inter também pode perder dois jogadores importantes para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro devido à confusão no jogo contra a Chapecoense. E o Diego Aguirre também surpreendeu, deu uma entrevista lá no Uruguai e confirmou que gostaria de ter de volta no Internacional um jogador que está emprestado pelo Colorado. Então, temos muitos assuntos neste vídeo de hoje, mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu já peço, caso não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa teu like no vídeo e, se tu puder, recomendo esse vídeo para outros colorados, para que muitos colorados venham para cá nessa família que nós estamos formando por aqui. Bom, vamos começar falando de Danilo Fernandes. O Danilo não vem sendo aproveitado pelo Internacional, já foi o principal goleiro do Inter, inclusive a torcida gostava muito do Danilo Fernandes, mas foi perdendo espaço para o Marcelo Lomba, como vocês sabem, e agora para o próprio Daniel. Hoje, Danilo Fernandes é a terceira opção do Internacional. Primeiro o Daniel, que é o titular, com todo o merecimento, depois o Marcelo Lomba e depois o Danilo Fernandes. Isto acaba abrindo espaço para outros clubes virem sondar o atleta. E é o que está acontecendo agora. O Bahia fez uma sondagem por Danilo Fernandes. O Bahia, então, tem interesse em contar com o goleiro colorado. O contrato do Danilo acaba no final do ano, assim como o contrato do Marcelo Lomba e do Daniel. Então, o Inter tem os três goleiros com o contrato encerrando no final do ano. Destes três, neste momento, o Inter trabalha somente com a renovação de Daniel. A tendência é que não renove nem com o Lomba e nem com o Danilo Fernandes. Todos eles já podem assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho. E, de olho nisso, o Bahia tem interesse em contar com o goleiro colorado. Os valores assustam um pouco, segundo informações que vêm lá da Bahia. Os valores salariais, o valor salarial de o Danilo Fernandes assusta um pouco o Bahia. Ele, aqui no Internacional, ganha na casa dos 200 mil reais e o clube baiano acha um tanto quanto alto este valor e tem tentado negociar. A negociação pode evoluir nos próximos dias, mas, realmente, esta pedida salarial assusta um pouco o Bahia. Mas, sim, o Internacional pode perder Danilo Fernandes, um ciclo que iniciou lá em 2016. O Danilo, que caiu nas graças da torcida, mesmo naquele ano tão terrível que foi ano do rebaixamento, agora pode estar deixando o Colorado já no final do seu contrato. Também o Inter pode perder dois jogadores importantes para os próximos jogos do Brasileiro. Um deles é o próprio Danilo Fernandes, que, apesar de ser, hoje, o terceiro goleiro do Internacional, é uma liderança dentro do vestiário, um cara que está aqui há muito tempo, como nós sabemos. Então, o Danilo Fernandes pode pegar 12 jogos de suspensão, a pena máxima, lá no STJD, pela confusão no jogo contra a Chapecoense. E o Caio Vidal, o jovem Caio Vidal, que está tão bem com a camisa colorada, o Caio Vidal é um jogador de velocidade, tudo o que vocês já sabem, ele pode pegar três partidas em julgamento no STJD. Esse julgamento no STJD ocorre na sexta-feira, e, por exemplo, se Caio Vidal acabar pegando este gancho máximo, estes três jogos, ficaria fora de três jogos importantíssimos. São eles, São Paulo, Corinthians e o próprio Grenal. Então, torçamos que não aconteça, que não aconteça essa suspensão, essa pena máxima, principalmente do Caio Vidal. Porém, nós sabemos como é o STJD, como é o histórico, no caso do STJD, em relação ao Internacional. O julgamento ocorre, então, nesta sexta-feira. Vamos ficar atentos. E o Aguirre deu uma entrevista para a Média Uruguaia e surpreendeu. O Aguirre falou que gostaria de contar com o Leandro Fernandes. Sim, aquele atacante argentino que estava no Internacional na última temporada e foi emprestado no início deste ano pelo Colorado. Ele hoje está no Nacional do Uruguai, joga junto com o D'Alessandro por lá e o Aguirre revelou que gostaria de contar com este atacante, com este atleta aqui no Internacional. Porém, já está rechaçado qualquer retorno do Leandro Fernandes porque ele está emprestado até o final do ano ao Nacional. E no final do ano, no fim do seu empréstimo lá, é quando encerra o contrato dele com o Inter. Ou seja, depois do empréstimo, ele também não terá mais contrato com o Internacional. o Internacional não irá renovar com ele. Então, por mais que Diego Aguirre queira contar com o Leandro Fernandes, que está bem lá no Nacional, não poderá contar, pois o Inter não tem em mente renovar com o atleta, afinal, ele está até emprestado. Mas realmente foi surpreendente este pedido do treinador uruguaio Diego Aguirre. Essas são as informações neste vídeo de hoje, um vídeo mais rápido, mas recheado de informações. Se tu gostou e ainda não deixou teu like, deixa o teu like aqui embaixo e já deixa o teu comentário. Tu gostaria de contar com o Leandro Fernandes de volta? Tu negociaria Danilo Fernandes neste momento? Deixa o teu comentário aqui embaixo, vamos trocar essa ideia por aqui. E se tu puder, compartilha este vídeo com os teus amigos em grupos de WhatsApp, em redes sociais, para que todos fiquem muito bem informados. Até o próximo vídeo, saudações coloradas e tchau, tchau.